Na BR-135, um grave acidente foi registrado na BR-135, na cidade de Miranda do Norte. Uma L-230, é isso mesmo, acabou batendo violentamente em um caminhão. Isso na BR-135, na altura do quilômetro 142. O certo é que o motorista da caminhonete não resistiu e acabou morrendo. A informação que temos é que no carro ainda tinha duas outras pessoas que ficaram feridas e foram levadas para o hospital em Miranda do Norte. Esse acidente aconteceu no comecinho, já no finalzinho da tarde, na BR-135, ali na altura de Miranda do Norte. Meu Deus do céu, o motorista do carro não resistiu e acabou morrendo. Isso aí aconteceu no final de semana.